Diretor-Geral Serviço Resisto Notariado, lá tolera funcionário broker, batrata caderneta passaporte. Diretor-Geral Serviço Resisto Notariado, Agostinho Gonçalves Vieira, o subacidadão atoratou o queixo da dirigente notariado, o engira identifica funcionário broker e a serviço notariado. Funcionário notariado, nebema que identifica comete acto broker, mas que se aplica a sanção disciplinar no ação judicial ter lei. O agendamento trata passaporte online, em setembro, resiste a ONU Cidadão Rijo na Ressin. A ONU Cidadão Rijo na Ressin. E a fulana de janeiro, agora, Serviço Resisto Notariado cobra a ONU Receita a Muto Milhão Ressin. Manuel Gujman, BAER, Tatele.